Oi, gente! Hoje vamos pra uma casa nova! Casa! Casa incrível! Oi! Oi! De nada! Mamãe, olha só! É! Casa incrível! Sim! Uou! Olha, coloridos! Quem dirige primeiro? Um, dois, três... Nick, senta, por favor! E ligue os motores! Uhul! Uhul! Você perdeu as bolas! Limpeza, limpeza! Todos fazem limpeza! Todos fazem limpeza! Uau! Parabéns! Nick, olha aqui! Moto legal! Nick, vamos! Ok! Está pronto? Sim! RUN! Ok! Ok Meu carro é melhor Meu carro é melhor Talvez golfe? Sim Oh, não Isso Muito bem Sim Crianças, vamos Oh, yeah Yeah Vamos, galinha Dança É uma árvore de Natal Mamãe, eu tenho uma surpresa pra você Sério? Oh, uau Não, é um doce duro Uau, cachorro quente Quero dois cachorros quentes Ok, ok Uma oferta pra mim Ai, obrigada Uau Uau, mamãe, olha O que é isso? Uma TV colorida É você, é você e eu TV e TV Dois lados, pra você e você Ok Sorvete 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 gostoso Eu quero sorvete Sorvete, sorvete Sim Sorvete Toma Ei, ei, ei Ah Não, isso não é legal Ok Tchau, tchau Cor rosa, cor rosa Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como você faz? É meu pincel Ai, Nick Ok Eu quero rosa Mamãe Peguei você Ah Ah Muito bem, muito bem, muito bem Comida, comida saudável Eu quero maçã, morango e uma banana, por favor Uma banana Obrigada É pra você Obrigada São super heróis Eu vou mostrar Uau Botão Youtube Parabéns Vlad e Nikita Por ultrapassar a marca de um milhão de inscritos Tcharam Uhul Sim Certo, entendi Obrigada De nada De nada, meu amor Uau, você é rápido Estão prontos? Um, dois, três Vai Oh, Nick Você é o primeiro Sim Eu vencedor Sou o segundo Vamos, eu vou mostrar os quartos É Vamos lá Uau Uau Olha só Esse é o quarto Vocês tem uma cama de futebol É minha cama E esse sou eu Esse sou eu Minha tarefa Essa é a minha tarefa de casa Ok Deixa eu mostrar isso pra vocês Como é a piscina? Lá fora É Tchau, tchau Ah Tchau, tchau Essa é a minha casa Vamos Vamos lá, vamos lá É minha casa Uhul É minha casa Quem quer jogar futebol? Eu Eu Sim É minha vez Sim Querem morar lá? Sim Eu também Tchau, tchau Tchau Olá Olá Olá, 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 olá! Oh! Oi! Oi! Preciso de um carro! Ok! Come on! Tchau! Tchau! O que? Não! Tchau! Meu Deus! Tá? Tchau! Baaai! Tchau! NOOOOO! Meu Deus! Toma! Toma! Vai lá! Run! Pára! 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 What!? Tchau!